boa tarde chuva no horóis meu pessoal agora exatamente 5 e 10 da tarde na tarde de hoje dia 4 de agosto de 2022 chuva no nosso horóis nesse instante de uma boa chuva parou e agora começou de novo graças a deus está chovendo bastante de ontem para hoje a noite toda chovendo das dez e meia da manhã de ontem da noite de ontem até amanhecer do dia aí passou garoando até meio dia começou logo cedo aí quando foi agora a tarde choveu grosso chuva boa aí deu uma paradinha agora começou de novo uma boa chuva no horóis graças a deus chovendo bastante e eu creio que hoje à noite ainda vai chover muito durante a noite e eu tô gravando aqui essas imagens para o canal de viana cara gente boa muita chuva aqui no horóis vocês curtam vocês curtam e compartilhe esse vídeo com seus amigos ótimas imagens do nosso horóis nesse instante choveu mais grosso que agora no momento é uma ótima chuva e eu vou aqui encerrar esse vídeo e até o próximo e deus quiser em nome de jesus e e Obrigado.